Na Cidade Santa Para os bens eternos desfrutar Na Cidade Santa, por Deus preparada Um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará A Cidade Santa, o Eterno Rei É de incomparável esplendor Nela habitará quem caminhar na lei Na perfeita lei do Redentor Na Cidade Santa, por Deus preparada Um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará Grande alegria ao entrarmos lá Sentirá o nosso coração Toda a tristeza que se deixará Todos os combates cessarão A Cidade Santa, por Deus preparada Um repouso eterno o fiel terá Um repouso eterno o fiel terá De eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará